Salve galera tiozão japanara mas o jogo não comentado pois está dublado e minha voz pode se conferir de quando o narrador. O título de hoje é Dreams. Dei a inscrição para ver o preço de promoção deste jogo com 60% de desconto. Antes de mais nada se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações pois hoje vai ter um jogo de promoção por aqui, seja antigo ou mais recente. Aproveite esse seu like e compartilhe com os meus amigos que me ajudarem muito no canal. Valeu mesmo. Pessoal, nunca perdi nada. É de galera se inscrever aqui no canal. Dá essa força aí. Valeu. Tiozão já para agradecer a sua vida por aqui. Até o próximo vídeo. Nada. Sem movimento. Sem som. Vazio. Total. Então. Algo. Uma faísca. Uma ideia. A ideia poderia ser qualquer coisa. Poderia ser tudo. Tudo. Luz. Cor. Formas. Sons. E mais empolgante de tudo. Vida. Todo mundo pode reger esse poder. Todo mundo tem... Um bichinho. Os bichinhos são a chave do poder do sonho cosmo. O sonho cosmo é cheio da energia deles, esperando para você escolher o seu. Agora vejamos o seu bichinho. Agora vejamos o que o seu bichinho faz. Pressione e segure o botão Options e seu bichinho saltará para o centro da tela. Isso! Ótimo! Seu bichinho reage aos menores movimentos do seu controle sem fio. É porque ele está vinculado ao sensor de movimento do controle. Você só tem que mover o controle um tiquinho de nada para que seu bichinho reaja. Vá em frente. Mexa o seu bichinho. Pense na barra de luz na frente do seu controle, como um raio de lanterna guiando seu bichinho. Está vendo esse aglomerado de criatividade? Mova a pontinha do seu bichinho para tocá-lo. Isso aí! Agora, colete os dois aglomerados em cima e embaixo. Veja como é! Sim! Magnífico! Você também pode cutucar a borda da tela com o bichinho para recalibrá-lo. Quando o seu bichinho ficar agitado, pressione e segure o botão Options para centralizá-lo. Agora, vamos brincar no sonho Cosmo. Veja se consegue pegar todas as formas dançantes. Liberte essas cores e sons. Muito bem! Você nasceu para isso! Uau! É uma sinfonia! Veja como seu bichinho pode afetar tudo o que ele toca. Andando, voando e saltando. Jogando pelas terras selvagens da sua imaginação. Você é incrível! Você é o máximo! Você sonha ou navega! Você... Ah, não. Você encontrou a muralha da insegurança. Não se preocupe. Todo mundo se sente inseguro no começo. Está vendo aquele tijolo solto? Use a pontinha do seu bichinho para segurá-lo. Isso mesmo! Derrube a muralha! Olha só esse tijolo! Quem ele pensa que é? Se livre dele! Se livre dele! Sua ideia está fugindo. Vá atrás dela! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, gente! Ela deve estar aqui em algum lugar. Ah, mais barreiras? Acabe com elas. Lá está ela. Vamos, sonho nauta. Corra! Hum, escuridão. A única fonte de energia é você. O que pode fazer? Um, dois, três, sonho. Ah! Temos luz! Um bom começo. Se ao menos tivéssemos um jeito de explorar o lugar... Agora estamos chegando em algum lugar. Hum, será que tem um jeito de chegar lá em cima? Muito bem. Estamos quase lá. Ah, olha só o broto. O sonho Cosmo ama ajudar as coisas a crescerem. É isso. Incrível o que um pouco de cultivo pode fazer. Quase lá. Finalmente, vamos lá. Onde chegamos? Dreams! Seu vasto, vibrante e sublime universo de possibilidades. Vamos começar a sonhar. Este aqui é o meu cantinho. Eu gosto de decorá-lo com as criações fantásticas das minhas jornadas pelo sonho Cosmo. É um prazer para minha amiguinha Connie ajudar você a passear. Vamos sonhar juntos? Vá até a esfera brilhante para abrir o menu principal. Por onde você quer começar? Escolha Sonho Navegar para começar a jogar ou escolha Sonho Criar se quiser começar a criar. Ah, sonho a navegar. Aqui você pode explorar a vastidão do sonho Cosmo, correndo e pulando pelas ideias e criações mais estranhas e maravilhosas. Mergulhe no caleidoscópio de jogos, animações, vídeos de música e todos os tipos de mundos e experiências feitos por sonhonautas como você. Sonho a navegar é uma sequência infinita e sempre mutável da imaginação dos sonhonautas. Boas-vindas ao Sonho Navegar. Explore tudo o que o sonho Cosmo tem a oferecer. Organizado em coleções para te ajudar a achar o que gosta. Explore tudo o que você quer fazer. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.